Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é um pouco diferente, mas é pedido de duas inscritas aqui, duas bonitas aqui do canal, a Bianca e a Bruna. Beijo pra vocês! E elas pediram pra eu ensinar como que eu faço as minhas figurinhas de WhatsApp. E como aqui no canal eu falo muito de plantas e pets, por que não fazer as suas próprias figurinhas com seus próprios pets e plantas? Suas orquídeas, suas calopsitas, seus cachorros. Gente, quer mais personalizado que isso? Não, né? Então vamos lá! Eu baixei esse aplicativo aqui, ó, que tá do meu ladinho. Aí é a Sticker. E eu vou clicar nele. Aí clicando aqui, ó, nessas três barrinhas. Gente, eu não lembro se quando eu baixei ele tive que cadastrar, mas se for cadastrar é só fazer o cadastro e colocar uma senha e ótimo. E vamos lá, mas se vocês ficaram com dúvidas, vocês peçam aqui nos comentários, que depois eu faço um passo a passo melhor. Então aqui, ó, ele tem como usar. É super prático. Primeiro, ó, você clica em mais pra escolher uma imagem. Aí você corta a imagem, personaliza seus desenhos e salve. Adicione o pacote de sticker a WhatsApp e abre o WhatsApp e conversa usando seus adesivos agora. É cachorro, né? Bom... Vou clicar aqui no maizinho primeiro. É... Eu tô aqui na minha galeria e eu vou escolher o que eu vou querer personalizar. Eu vou querer essa flor aqui, minha linda. Deixa eu mexer de novo. E aqui, ó, tem corte retângulo, formas, mão livre, virar na horizontal, virar na vertical ou girar. Eu vou usar... Agora ele abre esse desenho pra mim e eu vou contornando com o dedo, ó, em volta do meu desenho, em volta da minha figurinha. Ficou perfeita? Não, eu vou em ajustar. Ajustar. Restaurar pra partes que eu cortei demais, ó. Aí eu vou pintando com o dedo, gente. E apagar, eu clico em apagar e vou com o dedo na parte que eu contornei demais. Agora eu vou arrumar de novo a parte que eu apaguei aqui. Concluído. Ficou lindinha a flor, não tão perfeita, né? Mas vocês façam com calma aí pra ficar melhor, de acordo com o gosto de cada um. E dá pra decorar, dá pra desenhar, dá pra colocar texto. Então, imagina você mandando um bom dia, aquele grupo bem legal, com a sua própria figurinha. Dá pra escolher a cor, dá pra escolher a letra. E dá pra colocar aqui onde você quiser. Fiz a minha figurinha, eu vou salvar. Aqui, ó, já tá, eu já tenho um pacote que eu já enchi, ele cabe até 30 figurinhas. Aí eu tenho um pacote que eu tô começando e eu tenho criar um pacote. Pra vocês que é o primeiro, vocês vão clicar no meu primeiro pacote. E eu já vou vir aqui, ó. Vai aparecer um anúncio. Eu fecho o anúncio. E pronto. Me fecha essa... E vou aqui, ó, adicionar o WhatsApp. Vou na conversa que eu vou mandar, no grupo que eu vou mandar. Clico aqui nas figurinhas e vou aqui, ó, no pacote que eu vou mandar. A figurinha vai tá aqui, ó. Bom dia. Ó, que linda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e façam as lindas figurinhas com os seus... Com as suas figuras que você mais gosta. Eu tenho aqui... Do meu pet também. E tem figuras engraçadas também, ó. Você pode salvar figuras da internet e fazer montagens e depois passar lá no sticker e fazer figurinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido, meninas. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder vocês, tá bom? Todos um ótimo final de semana e vamos nos divertir com o que podemos, né?